Lançamentos de Play 3 a partir de R$60,00 e de Play 4 a partir de R$80,00 Se você quebrar, se você quebrar a cabeça... Se eu... Tá i... UOU! UOU! Como é que você puxou a minha cabeça, mano? Gimme Mario! E aí, galera, tô de volta aqui com mais um vídeo no Rindigame E outro pra vocês, episódio de RAP e hoje de novo E vamo nessa, e sem esclamação, hoje eu quero ser rápido Eu sou tão gerenciando aqui as contas do Banco do Brasil Que eu sou importante, sou doado a bolsa de valores Mas beleza, galera, vamo começar esse vídeo aqui com 999 mil 999 mil, 999 impossível Caso que não saia, vamo nessa Eita porra, é que eu tô sentindo com essa ideia do capi Uou Ela é impossível mesmo, tô sentindo Mas nada aqui, o Rindigame Elas vão ter que errar, vão ter que errar Uou Como piado, eu não esqueci que ele tinha que perder, mano Você viu a jogada, a jogada de México, deu um salto a 150 graus Mudei o clima, o clima da gravidade Aí eu consegui simplificar a minha física do mal Na minha mente, no corpo e alma E simplifiquei a rotação da Terra de novo Em 480 graus E a central do planeta da Avatar também Ficou descontrolada E assim eu consegui revirar O meu corpo Caralho, que explicação do cacete, mano Mais uma pausa em... Hein? Oi? Como? Agora tá mais fácil, hein? Agora tá mais fácil Ah, viadão mentiroso Pera aí, tá de zoeira, né? Ué, vou ter que fazer o que aqui, mano? Entendendo é nada mais Pera aí, pera aí Que a galera não descobriu se esse negócio é troll ou não Ah, e agora vamo saber? Vamo lá Pera aí, mano É assim, nossa... Eita, pô, você quer morrer, doido? Vai ficar sem almoço, ô Você vai comer chiclete Ah, devagarzinho, mano Devagarzinho, gente Você quer morrer? Isso, boa Aí, escapei Volta pra lá um pouquinho Isso, boa, boa, boa Pra não saber se o negócio é zoeiro mesmo E aí? Vai ser zoeiro mesmo, hein? Vai ser zoeiro Hein? Oi? Esse negócio é zoar demais Esses jogadores aí Esses criadores Ah, pera aí, mano Essa é loucura, velho Pera aí A gente tá... Tira o bracinho daí Que eu fico agoniado, porra Vai, isso, boa Joga, joga Ai, vem, vem Ai, já tá de vento Que é isso, mano? Isso Eita, já sai fora Não gostei, não gostei Olha, gente Que é isso aqui Que se putaria Essa aqui, mano Safadinho, hein? Safadinho Nível 1 Então tem 10 níveis Se isso aqui, galera Essa aqui vai ser Capirotizada Essa aí, acho que é um passo Nesse negócio aqui, é? Essa faze mara... Ah, tem uns níveis Eita, não Aí, não Isso aí, né? Isso aí não é sério E aí? Foi errar! Ah! Se fuderam Posso quebrar isso aqui Não é assim Ué, como é que eles fizeram isso, mano? Level 3 Escapei, escapei Quebra isso aí Tá calipando esse carinha, Marx Boa, vai o 3 Vai o 3 agora Vai quebra, viado Boa, boa, boa Cara, parece até o corcundo aí Eita, porra Uou Cara, tá se cortacendo tudo, bicho Ah, isso aqui vai ser venhido demais, cara Caralho Eita Eita, porra Uou Escapei Uou Uou Cara, eu tô muito Tô muito Pós hoje Vai lá agora Fica aqui Ajeita aqui as perninhas Mãozinha para o alto Bundinha empinada Isso Se você cair, você já era, pô Ficando louco Caralho, ia dar cagada agora Ia dar cagada Agora vai ser feiudo, hein Vai ser feiudo Pera aí Ai, cara Quase tá conseguindo, porra Mas se eu é ganho, você é, véi É É, você não vai acertar, não Vai acertar, não Eu tenho os poderes da visibilidade Eita, já Não, na minha bunda, não Eita, já Eita, porra Eita, porra Eita, já Sai fora Sou hétero, caralho Nunca pensei que ia acertar Eita, já Cara, tava mais fácil no começo Teve impacto aí, eu acho Sai fora, nego Ai, sai fora Eu disse que ia dar merda Olha Deu umas merda ainda Sai fora, já Quebrei tudo, já Pera aí, não é assim Vocês Vocês querem vacilar? Ai, escapei Porque eu sou ninja guider Esse é o meu jeito ninja de ser, mano Pera aí, véi Eita, já Eita, porra Eita, caralho Eita, porra Vai quebrar tudo, já Consegui escapar Não, não, não Isso Caralho Que cagada, velho Vai cair na onde, velho Como é que você quebrou a perna, seu imbecilho Vai, motherfucker Ah, não Vai, vai, vai Vai queimar no inferno Vai quebrar a perna aí, né Quebra não, viado Vai doer muito, não Vai doer muito, não Caralho, mano Esse aqui Pra que não Essa aqui Tá feio, né Ah, não, velho Ah, não Eita, porra Sai, já Caralho, vou cair no Vou cair no Tem o que nesses canhões Tem vapor Gravidade dentro Não, não, não Isso, viado Boa, 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 viado Boa, viado É isso Sim, agora eu tô sentindo que vai Se você quebrar Se você quebrar a cabeça Como é que você puxou Minha cabeça, mano Mano Nossa Tá na cabeça, não Na cabeça Na cabeça não pode Na cabeça Na cabeça Fica machuca, gente Ah, fudeu, fudeu Que cagada, velho Vou voltar Eu prometo a você que vou voltar Ou não Não entendi essa agora, velho Não entendi Eu acho que eu fui pra gravidade Eu fui pro espaço E eles arrancaram meus órgãos Roubaram meus órgãos no espaço Vai que eu gravar, hein Pera aí, João Pera aí Pera aí Não, não, não Boa Não, cara Que loucura Ai, caralho Não, não, não Solta, solta, solta Solta, 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 solta Caralho Não, não, não Não quebra, não quebra, viado Não quebra, porra Caralho, eu consegui ainda, mano Consegui Posso estar com as facas coladas no meu rabo Mas tudo bem Ah, mano Tem que subir por aqui Pera aí, pera aí, pera aí Acredito no meu Acredito no seu sonho É isso que importa Boa, 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 boa Agora É só ser jeito Eita, João Que vai Boa, boa, boa Isso, garoto Boa, boa Não vacila, não Não vacila, não Não vacila, não Nível 9 Nível 9, galera Ah, velho Vai se fuder Passei por tanta coisa Pra finalizar No nível 9, cara Não quer ir, mano Esse negócio ficou colado No meu rabo Que agonia, gente Tu não quer ir, mano Vai, João Porra, velho Que vacilo Aí não Aí quer tirar o da minha cara Aí só pode, só pode, mano Vai não Fazer o que Queria tanto terminar essa, cara Que triste Boa, boa, boa Cara, não morreu Não morreu Arrancou Arrancou um já Olha o lado bom, cara Boa, boa, boa Não morre não Não morre não, viado Morre não Morre não Força Isso, caralho Vamos chegar ao teu décimo Eu posso morrer no décimo Mas a gente chega no décimo Como eu disse a você Esse é meu jeito ninja, mano Esse é meu jeito ninja Boa, boa, boa Contrae, relaxa Ih, caralho Fiver Eita, João Ah, não Cara, tá zoeira Ai Que Não, não, não Só pode, tá zoeira Com o brinco Só pode, tá zoeira Comigo Ah, não Vai dar não, vai Ah, mas chega até o décimo O lado bom é esse Só por curiosidade Vou tentar chegar aqui Não quer ir Ficar colado Essa porra em mim, mano Só fiz isso Pra quebrar minha cabeça logo Cheguei em décimo Cheguei em décimo Mas então é isso Naquelas vezes É corretivo Como sempre Like, favorito Comparticipa Para seus amigos E siga o link No Facebook E no Twitter Quer mais vídeo Happy Wheels Faz isso tudo aí E comenta Alguma dica de jogo Beleza Muito obrigado Se for a gente Na próxima Valeu e fui E o Fala aí Galera Tô de volta Aqui com mais um Vídeo no Endgame Eu dou pra você Esse episódio aqui Do Skywars E a Anaís Tá em terceiro lugar Aqui Do rank Da galera Que tá jogando É porque eu sou foda A Anaís Você é muito Muito viciado Em Minecraft Galera E bom Tava começando aqui Já na iniciativa Né mano E cadê você Anaís Deixa eu ver Se você tá aqui Pera aí Deixa eu pegar Mais coisa No baú Deixa eu descer aqui Logo Vamo nessa Eu tô Vamo ter que ganhar Essa aqui é RapidX Essa nós ganha Essa é a qual Qual é o mapa Esse é o Sky Jungle Eu acho Ah o Jungle é massa Ih mano Já vai começar Caralho Não tô conseguindo Chegar embaixo ainda E o Fala aí Galera Tô de volta Aqui com mais um Vídeo no Endgame E o que eu dou pra você Esse episódio aqui Do Skywars E a Anaís Tá em terceiro lugar Aqui Do Do